A prostituta mais forte da terra, cai todas as empurras, moleque prepara Você mexeu comigo então é guerra, eu quero saber quem que chupa minha vara O ara é minha, o gás me chupado, os atores é pés Se a sua ruína estupendo as ruínas, o aralara, tamo sexo Como ouço chupar, meus amigos, rola rola no piroca grão É hoje que você tá caindo, mesmo que eu morra eu vou fuder nessa terra Tô colando, entrou no ar, só faz que declarou guerra Se quer me comer de novo esse pirocão tá com nada Você ia ser rei de guerra, eu vou ser rei do cilhado Você tome o cu desse povo, é hoje que isso acaba Vai parar de fuder, cala a boca de pavara Então senta minha picada, como como no meio do chão Isso é pelo amor, eu consigo entender como que é seu pau Tá dozando, tá, eu sou a bíblia mais puta da terra sozinha, cê não se garante Já que são prostitutas de merda, num assunto de gente grande Gente, eu me enganei, você não é um garoto Nunca chupi um gay, então mas que eu tenho todos Devo estar nessa porra, meu simples viadutor Mas no final estou de pé, seu pauzão já está torto Esse é meu pau de trás Lenteado, me cobre, saiba que você não vai A pena rolar contigo é divertido demais Será porque eu sei que você é piado demais? Foda-se seja com louco, sai pro tesão, vê se tu Você ainda não tem, semei pra gozar no mundo Pra que faz segue, pode me responder se o pauzão Não sou magaco de louco, próximo rei dos viadras